Ah, quebrou meu drone já, o cara, velho. Não dá mais não, Marquinhos. Tem um aí dentro. Entra no objetivo, Zé Lino. Você tem que correr pro objetivo, Zé Lino. Ah, tá dentro mesmo. Tá de trás da van. Traz da van. Nossa. Pegou ele, Marquinhos? Traz da van. Levanta aqui, Marquinhos. Dá pra salvar. Calma, só um. É só um. Calma, dá pra salvar. Tá dentro do objetivo. Calma. Traz da van. Traz da van. Um vai lá fora. Um vai por trás. Pelo amor de Deus. Leve por trás. Entra o de trás primeiro. Um, mas só um por trás. vai entrar aí o cara dessa escada. Peraí, vai dar a câmera aqui. Dá uma câmera espotada aqui, velho. Não, gente. Vai só por trás. Escreve as câmeras. 30 segundos. Vambora. Por trás. Zé Lino, trai da van. Zé, trai da van. Vai, Zé Lino. Trai da van. Trai da van, Zé Lino. Dá o Zé junto. Vai, Zé Lino. Não, vai. Não, porque o Zé Lino saiu. O Zé Lino foi na escada. Tá matado. Na escada, Zé Lino. Vai não, Zé. Vai não, Zé. Espera a gente chegar na escada. Ainda não. Não vai, Zé Lino. Nossa, agora eu tenho que ir. Tá os dois no mesmo lugar, velho. Passei. Cai todo a venta. Onde que é da lado? Onde que é da lado? Onde que é da lado? Hum? Pega. Pega, vai, bera, bera, bera. Rusha os dois nele, gente. Rusha os dois nele. Foram os dois no mesmo ponto, velho. Vocês também vão matar. Ó, os seis também dão as cálculas. Eu tô irritando já, velho. Um fala assim, um vai pela porta. Pô, eu tô indo. Pô, tá aí. Pô, o Xena fala assim. Se não, vai todos dois juntos. O Xena falou isso? Não, eu falo. Pô, caralho. Ele falou isso não. Ele falou isso não, Zé Lino. Grava, grava, grava. Vou gravar agora, vou gravar agora. Vou gravar, grava. Tô gravando.